salve galerinha do youtube vamos continuar aqui falando sobre o arduino e a gente vai estar aprendendo a utilizar resistores pull up e pull down também aprendi um pouquinho para saber como funciona e para que serve inicialmente eu vou criar um sistema para acender e apagar um led para a gente entender de uma forma mais simples então estou definindo um botão para o pino zero que é o primeiro pino e o led no pino 13 vou criar aqui uma variável de tipo booleana chamada key ela vai iniciar com o falso né depois a gente vai setar aqui os os nossos componentes é o botão e o led como entrada e saída eu escrevi aqui que é o led que já vem na placa do arduino né para a gente não precisar ficar fazendo ligação agora a gente vai para o nosso laço principal nosso void loop e aqui vamos para a condição if né se o digital read seja eu vou tá lendo a entrada do botão para saber se alguém pressionou o botão ou não se isso acontecer e se a variável que estiver como falsa né ela está como falsa de cima então o que tiver aqui dentro vai se realizar né o nosso aqui ele é falso vai passar a ser verdadeiro isso quer dizer que não vai entrar mais aqui não importa se ficar segurando o botão também digital right ele vai estar acendendo o led se ele tiver apagado e vai apagar o led se tiver aceso aquele esqueminha que a gente fez né vai ler o estado do do red e vai devolver esse estado invertido aqui embaixo é se o botão não estiver sendo pressionado por exemplo eu quero pressionar o botão de novo né então eu preciso ler para saber se a pessoa soltou o botão então se aconteceu isso o botão foi solto e a nossa variável que for verdadeira ela vai passar a ser falsa e eu vou poder pressionar novamente vamos testar aqui no proteus vizinha né toda vez que eu pressiono o led acende pressione de novo o led apaga ele o pino ele está sendo acionado com o positivo para isso a gente tem que usar um resistor chamado resistor de pull down né de 10k e a função dele é manter o pino sempre negativo quando o botão não estiver sendo pressionado ele também serve para evitar que o positivo negativo se encontre né se não dá um pequeno curto aí pode parar o sistema então o resistor é bem importante a gente pode retirar o resistor aqui do negativo e passar ele para o positivo ele vai deixar de ser pull down e vai passar a ser pull up porque ele vai puxar o estado do pino para o positivo lá ele estava puxando o estado do pino para o negativo agora ele é o contrário beleza agora pressionando o led acende e apaga da mesma forma mas porque a minha lógica ali deu certo né quando eu pressiono o pino entra em estado negativo e o pull up ali ele segura isso agora o arduino ele possui esses resistores já internamente neles basta a gente colocar o código aqui no input pull up e o resistor é ativado né a gente vai estar utilizando ele então mas quando eu inverter para pull up eu vou ter que inverter também o sinal aqui do botão né ao invés dele ser acionado com positivo ele vai ser acionado com negativo é só trocar os dois aqui né compilar vamos testar de novo agora eu posso remover o resistor né porque a gente vai utilizar o interno então beleza agora eu vou ligar e a gente já repara de cara que o levo a porta fica vermelhinha ou seja ela já está com positivo então quando eu pressiono o botão ele passa para negativo e o led acende da mesma forma dessa forma a gente economiza resistores né o trabalho de ter que estar adicionando resistores a plaquinha nossos circuitos etc bom para mostrar que ele funciona em outros pinos eu vou colocar aqui um pino qualquer aqui o pino número 5 e vou colocar um input underline pull up dessa forma o pino vai tá passando por estado positivo e o resistor pull up também vai ficar ativado ali ó ele vê que ficou vermelhinho quando você não define nenhum estado ele fica cinza né o estado do processador ele não vai saber se é positivo ou negativo e pode atrapalhar a nossa lógica por isso a gente tem que tá ou utilizando esse método interno ou colocando um resistor por fora eu vou testar aqui com arduino para a gente ver funcionando e pressiono o led acende pressiono o led apaga ainda de lambuja ganho um led aqui de indicador né primeiro pino do arduino bom espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí o que é pull up pull down qualquer dúvida é só colocar nos comentários valeu galera até a próxima o que é a 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 e a 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 e a 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 aa a 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 E aí